E aí, meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho Rolê Prey, vídeo de qualidade na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dozes da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir os vídeos de RP, que nem você. Porque se você tá aqui, você deve curtir assistir os vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir os vídeos de RP. O que eu entendi que você falou? O que eu entendi que você falou? Os vídeos, mano, tá pôcando, tá pô. Tá, pô. Tá. Para, né? Tá assistindo, tá assistindo, tá topo. Gostosinho da azeite. Cara, não tô entendendo essas árvores roxa não. Não tem nem nada. Sério que precisa de um tom roxa não? A gente chegou até ali. É até ali que a gente chegou? Foi, mano. O louco. Vocês abastecem. Vai comprar galão, Zé, só uma vagabundo. Deve estar com mais de um milhão na conta. Não dou nada, filho. Tô pouco. Pode pegar a nua, cara. Aí, ó. Eu acho que é... Boa tarde, patrão. Boa tarde, patrão. Tá nao o gasolina. Tá nao o gasolina, senhor. Senhor? Alô, senhor. Tá na escuta? Tá nao o gasolina. Senhor? Não tô descontando não, senhor. Senhor? Tá nao o gasolina, senhor. Oxi. Pega esse cara. Pega esse cara. Oxi. Caralho, você conhece ele? Quem? Cara lá do carro lá. Azul. Não. O maluco ali da Meca ali. Fala, meu bom. Algum problema é com o carro ali? Não, pô. Não, pô. Não, eu ia ver o outro menino ali. Ah, vocês falaram do carro roxo ali, pô? É aqui? Nossa. Ainda bem que eu tava lá. Vixe, tira. Tira, tira, tira dali. Tira, tira, tira. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Rapaz. Crashou. Crashou, velho. Que bosta. Será que volta? Volta não, crashou. Coisa boa, rapaz. Peguei no flaga, né? Tá dando não, tá lagando. Tá lagando. Já peguei. Nada, nada. Você conseguiu? Vocês conseguiram abrir ela não, né? Não, não. Minha mente tava crashando tudo. Tava congelando na hora da barra. Eu crashei, pô. Eu crashei. Aí, tem lá o aqui? Não vê um cara ali, um cara cara com a roupa branca aqui na manchadão? Carro branco? Carro branco, né? É, quatro. É, quatro. Branco não, meu bom. Passou na estética que nós tava lá no posto com vocês lá ainda. Tá roubou lá na praça? Não, mas não veio não, pô. Tinha que chamar. Tem um clipe de você trancando e o cara pegando essa parte desse. Aí, passa uma lock aí. Passa uma lock aí. Dá uma lock aí. PIG, isso é cabeção. Tch, vem cá. Bora. Trai do meu P1, misera. Marinho, mando todo mundo ir pra... Boa sorte, rapaz. Vagabundo! Coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Vamos lá, hein? Gostujim da azeite. Eu acho que eu só consegui entrar nela porque eu crashei junto com o dono dela. Não é que nós não tivéssemos conseguindo entrar nela, nós tivéssemos conseguindo destravar. Coisa boa também. Não, então é isso aí mesmo. Ah, porque eu tava crasheando, né? Ué, ué, ué. Sim, sim. O que, mano? O que, mano? Não. Ficou meio empolgado a visão aí. Pô, eu esqueci de guardar o dinheiro, mano. Tô com 270 mil aqui pra guardar. Tá maluco. Vai lá, guarda lá. Não dá merda, você tem que tirar do bolso. Tá maluco. Já sei, já sei. Que dinheiro, mano. Tem que eu querer ficar com essa grana aqui. Para, ué. A gente tá guardando 100%, Oteaga? Não, maluco. Já pensou? 100% e guarda o dinheiro todo? Positivo. Positivo. Pega só no final do mês. E fica quieto, Maria. Coisa boa. Roda de droga. Tá dando dinheiro. Ô, louco, velho. Das 7 às 11 da noite eu saí 3.500 a quadrada entrega de duas coca. 2-0. Você precisa ficar me travando. Opa, coisa boa. Não foi eu não. Foi eu, cara. Foi eu que ranquei. Foi eu, foi eu. Ranquei porque tava feião. Ele tava levantando sozinho, aquela porra. Ué. É o Pucacanagem. É o Tesla agora? É o Tesla agora? Arrancou as portas, nós vai de ADV. Puts. Ai. Nossa. Nossa. E aí, meu consagrado. E aí, meu consagrado. Suave, pô. Vem devagar, noite. Essa caminete é pesada, cara. Devagar, essa caminete é pesada. Falei bem devagar, essa caminete é pesada. Vambora. Vamos lá. Chalei. Converse, fiato, só quando vou roubar alguém. Se não, nem converso. É poucas. Obriga é poucas. Não, se você quiser eu paro o carro e você desce também. Não tem problema. Agora eu botei você pra andar, rapaz. Fica me mexendo pra você ver. Ô, dó. Só um teu papo no mundo. Só um teu papo no mundo. Só um teu papo no mundo. Vocês dois cabem quietinho, viu? Para ali que eu venho falar negócio pra polícia. Vai lá. Para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Vai lá. Vai lá. Não consigo falar pra eles. Isso aqui é uma bala? Só foi de sereia. Só foi de sereia. Abalangada, meu soco. Ah, ele levaram o carro da polícia que tava ali. Famoso dever, né, mano? É, claro. Sete dias de férias. Coisa boa. Ai, ai, ai. Nada, nada. O robôzão dele tá batendo nas vielas, hein? Hum. Que que foi? Que que foi? Que que é? Ah. Ah. Fica preso aí, vai, vai. A minha mãe deixa. O N4 passa ali suave, velho. Minha mãe deixa. O N4, o N4. O N4 passa de boa ali, o R-84. Lili, você tá fumando. Ai, minha mãe deixa. Que porra é essa? Ela deixa. O cara até agora está naquela bota ali. Olha que lindo meu FPS em 12. Pois a boa, deixa aí de pão, deixa aí de pão. 58, 60, 55, 60, 60, 60, 60, 60. Que que deu? Não, eu tava olhando o robôzão do que tá aí na cons. Bora. Ah, tá bom, eu viado. Calvo, eu já tenho um aqui. Oba. Ah, oba. Opa, o quê? E aí, zorro. E aí, zorro. Oba. O que foi? Vambora, vambora, vambora. Vambora. Eu não tenho paciência não, vamo lá. Vamo, vamo, vamo. Não vou ter que descer. Se eu descer é pior pra ele. Pior pra ele. Pode descer, vai. Não, descer pra bater nele. E quem que é que tá falando aí? Ah, entendeu. É aquela vermelhinha, velho. Corre, corre, hein. 35%. Corre, corre. Ok, eu vou deixar em outro lugar agora os carros. Olha direito lá, ó. Olha direito. Olha dos outros lados. Sobe na ponta, não. Vou subir na sua irmã. Se eu tivesse, se achar ela, fala que eu quero conhecer ela. Pelo que eu sei, meu pai não tem filha, não. Ela, ela. Você tem certeza que você é meio adotado. Não sou adotado, não. Eu não sou cachorro, não. Eu não sou cachorro, não. Cachorro? Que cachorro, o que? Tem quantos pêminas, Cid? Não sou cachorro, não. Cadê? Policial 17, prefeitura. 5, paramédicos. Falei que minha mente tá sucateada. Coisa boa, rapaz. Esse aqui, quando eu tô tiro, eu dou um rajadão vermelho. Pô, sua mente tá doída, hein. Falei que tá ruim. Quem hoje é mais na praça vai levar a DV, hein. Pô, coisa boa. Quer tomar a chave, a viado? Ok. Quer a chave, a outra, velho? Eu quero, tem de capsideira aí. Ah, mate também. Toma a chave, não, não. Tem que falar pra um joguinho de ferro, ele me disse alguma coisa. Porque dá vontade agora de tomar um chave. Olha lá na frente, olha lá, já bate nele, já bate, já soca. Calma aí, tio, eu não comi, comei, deixa eu descer. Não, tem que ser, tem que ser. Isso parece dele, deixa eu descer, deixa eu descer. Que que foi, que que foi, que que há? Aquele Zetorno ali é seu, o Zetorno é seu? É. Ele ia pegar o Zetorno, hein. Aham, eu chamei um amigo. O Zetorno é seu? Mas eu vou pegar ele. Ô, o Zetorno, vou deixar o Zetorno aí, mano. Eu quero ele, então. Eu quero ele. Eu não, mano. Eu não. Ah, já tá sendo passado a chave. Tu quer passar a chave, né? Quem quer passar a chave? É você? Quem quer passar a chave? Quem quer passar a chave nele? Eu fui e passei na frente, não foi? Então, só me devolve a, devolve a lockpick aí, aí. Eu nem vou anotar isso aí, não. Dei, pega pra você. Mas me dá uma lock de qualquer jeito aí também. Não vai anotar, né, meu bom, também. Ô, acho que tinha isca dentro dele, hein. Eu não sou um cachorro, não. Boa coisa boa, hein. Ah, vai tá no cu. Eu não sei que na hora que o dog for pagaino, vai ter que o dog for pagaino, vai ter que pagar bem. Ah, vai tomar teu cu. Faz isso que aí, ô. Ô, Zé do periquí, ô, Zé da calopsia. Velho, eu vou dar um tiro aqui e passar mais alguma coisa pra mim. Agora eu tô brincando, não. Ah, eu vou dar um tiro aqui e passar mais alguma coisa pra mim. Ah, eu vou dar um tiro aqui e passar mais alguma coisa pra mim. Ah, vai lá passando a chave. Usuário mesmo. Bora aí, usuário. Bora aí que a polícia vai vir atrás de você. Coisa boa, né, menor. Sai da frente aí, ô, rapaz. Ué, comprou a rua? Sai da frente aí, Franelinha. Tá escutando, tá escutando, tá escutando. Ninguém quer falar com você, não. Vambora. Vambora, bagulho. Ah, vambora, bagulho. Pode ser heral, pode ser heral. Que bagulho, meu. Pode ser heral, pode ser heral. Cala a boca, que bagulho, filho. O quê? É, nome é nó. Você tá me estressando, cara. Você tá me estressando, cara. Sai da conta. Coisa boa, né? Deus tá vendo. Tem a pecado caber, né, cara? É. Ó, supra um. Tem até um tesla, né? Fica na moto, é a porra da uma voz. Vanilla tá aqui ainda? Vanilla, não, agora cala aqui. Agora é cala. Vanilla, pô. Vanilla ainda? Oh, randola. Vai lá, lá, lá. Esquerda, esquerda, sobe direito. Pega pra lá. Aí sobe pra baixo. Coisa boa. Chama pro drive. Aí, nenhum de vocês mora na Ucrânia, não, né? Negativo. O bagulho lá tá... Eita. Você. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E manda pra aquele amigo seu que curte um RP, né, cara? Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixe um comentário aí falando o que vocês acharam do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.